Solidão a minha É tudo que eu tenho Direto me diga Me ensinar Algo que não sinto melhor Ao solo existe vida Me trate com medo Eu tenho saída Eu quero calor E quando é frio Minha maidade não enxerga o paraíso Eu não preciso de alguém pra fugir Sem azar ninguém Eu vou olhar pra trás A sombra está morta E já não me importa o que eu tenho Está longe demais Hoje mais é tudo Eu tô longe demais Hoje mais é tudo Eu tô longe demais Tão perto de mim Tão longe 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 Tão longe